No momento das comissões, eu converso agora com o Dr. Cauê Talarico, que está à frente da comissão, uma comissão muito importante, a comissão de pessoas com deficiência. E vamos bater um bate-papo aqui sobre a comissão e sobre realmente a necessidade de absorção maior na sociedade, em todos os níveis, da inclusão e tudo mais, trazer tê-lo aqui. O prazer é meu, uma honra poder falar de um assunto tão importante que faz parte do nosso dia a dia. É, um assunto importante realmente faz parte do nosso dia a dia, mas há uma ausência ainda de consenso para que possamos ter em todas as áreas, em todos os lugares, campas de acesso, questões que facilitariam a vida da pessoa com deficiência. Houve um grande avanço, como o Cauê vai falar. O primeiro caso, como você já tinha comentado comigo aqui fora, foi a absorção de uma convenção dos direitos humanos com pessoas com deficiência, né? Isso. A convenção da ONU, desde 2007, está em vigor no Brasil, desde 2009, com status de emenda constitucional. Então, hierarquicamente, está no mesmo patamar que a Constituição e que exige de toda a sociedade, do Estado e de todos nós a inclusão e o respeito às pessoas com deficiência, que participem em igualdade de condições conosco na sociedade. Bom, nós estamos aí, nós estamos com ela há 13 anos em vigor. Você acha que muita coisa melhorou? Muita coisa ainda está distante? Ainda está distante, né? Muita coisa melhorou. Eu não gosto de ver o copo só, a parte vazia. Eu acho que muita coisa melhorou, mas a gente ainda tem muito, muito mesmo a melhorar. Então, eu acredito que essa convenção, ela traz um novo modelo do que a gente pensa, do que seria realmente igualdade de condições para essas pessoas. E ele exige, a convenção da ONU exige, né? Que nós rompamos todas as barreiras que existem na sociedade. Então, a conclusão que se chega, por isso que se fala no modelo social ligado à pessoa com deficiência, é a conclusão que se chega que para haver inclusão e para haver igualdade, igualdade do ponto de vista material, alguns preferem chamar de equidade, nós precisamos eliminar as barreiras e não se importar tanto com os impedimentos de longo prazo que a pessoa possua. Então, se você pensar numa limitação arquitetônica, numa barreira arquitetônica, perdão, pouco importa se a pessoa tem um impedimento de longo prazo físico, de natureza física muito elevado. Se não houver a barreira arquitetônica, essa pessoa vai poder ingressar e participar daquele local, de determinados grupos, em igualdade de condições com quem não tenha esse impedimento. Vamos dividir as coisas aqui, vamos falar em políticas públicas depois, primeiro e depois na questão do privado. Então, a questão da política pública, temos alguns avanços que já vem há algumas décadas, você já sente os avanços antigamente, mas ainda há necessidade, por exemplo, ônibus, metrô. Então, são lugares que você já vê uma evolução para a entrada do ônibus, o cadeirante, por exemplo, mas ainda não é na frota toda. É, aqui em Santos você até que tem uma frota, do ponto de vista da acessibilidade, boa. Só que quando você traz para problemas que todos enfrentam, a pessoa com deficiência acaba sofrendo mais. Então, quem é cadeirante e se tiver a plataforma elevatória, ele consegue utilizar bem o transporte. Mas aquele que é autista e que tem dificuldade de andar em locais com muitas pessoas, dependendo da linha que ele vai utilizar, ele não consegue utilizar o ônibus. Você colocou um ponto muito importante, antigamente as pessoas se fixavam mais só no cadeirante e pessoas com deficiência visual. Hoje houve um avanço maior, uma amplitude maior com relação às doenças, né? É, na verdade, todas as pessoas que têm o impedimento de longo prazo, elas são consideradas pessoas com deficiência. Por mais que a gente tenha, e aí entra naquela dificuldade que a gente estava conversando, a gente tem uma avaliação, a Lei Brasileira de Inclusão exige um novo modelo de avaliação, que seria uma avaliação biopsychosocial. A Lei Brasileira de Inclusão é de 2015, nós estamos em 2022. Ainda hoje nós não temos esse modelo de avaliação. Então, muito por conta dos prejuízos que foram causados ao CONAD, né? Na minha opinião, que é o Conselho Nacional de Pessoa com Deficiência. E eu acho que há uma dificuldade dentro do Ministério da Família e Direitos Humanos de se implementar esse modelo. Há críticas, inclusive, dentro do movimento social sobre a forma que vai ser feita essa avaliação. Porque como o modelo introduzido por essa Convenção da ONU seria um modelo social, quem trabalha com essas questões está dizendo que o governo está tentando implementar um modelo meramente médico e que seria um modelo anterior, não um modelo atual, para mim, inadequado. Inadequado também foi a minha fala, não é doença, e sim deficiência. A gente tem que colocar as palavras certas. E, falando nisso, o que você acabou de me dizer, foi refletiu em ações? Existem ações judiciais? Você acompanha para saber se tem, com relação ao judiciário, foi acionado para tentar reverter essas questões? Existem inúmeras ações no judiciário, porque como a pessoa com deficiência participa como um todo na sociedade, nós temos diversas áreas que foram atingidas. Para mim, e a que mais causa preocupação, ou pelo menos as duas, é saúde e educação. Na área da educação, com todo o respeito a quem pensa diferente, está tramitando no Supremo Tribunal Federal, mas já foi definido a eliminar, uma ação direta de inconstitucionalidade, quanto um decreto federal, que permitia uma opção dos pais ou das pessoas com deficiência entre escola regular e escola especial. Então, esse decreto foi suspenso e hoje essa opção, na minha opinião, nunca existiu, por conta da Constituição, mas hoje essa opção está suspensa, não é possível acontecer. E falando da saúde, essa questão que está sendo... Claro que tem N questões envolvendo saúde, mas que está sendo discutida com relação à taxa de atividade ou não do rol da ANS, também é algo que causa muita preocupação, porque as pessoas com deficiência, lógico que não são elas só, que são usuárias de plano de saúde, mas as pessoas com deficiência usam muito o plano de saúde e podem ser prejudicadas. Então, são dois pontos bem sensíveis com relação à questão da inclusão na educação. Você não tem inclusão, então você tem aí uma lacuna grande para ser preenchida, porque a sociedade só absorve com a mudança de gerações. E se você implementar uma coisa, algo que para as próximas gerações se torna normal, você não tem mais um problema. Exatamente. Então, para mim, necessariamente, a inclusão depende da inclusão na escola. A escola, tudo bem que é um micro-organismo social, mas é ali que você constrói a sociedade do futuro. Então, se naquele ambiente você não tem uma inclusão, ainda que alguns digam inclusão parcial, que para mim não existe, se você não tem inclusão ali, inclusão, estou falando de todos os grupos que você possa imaginar, não só pessoas com deficiência, mas no futuro você também não terá uma sociedade de fato inclusiva. Eu acho que a nossa dificuldade hoje para implementar alguns direitos previstos em lei é justamente por não se ter convivido com essas pessoas no passado, porque essas pessoas eram claramente segregadas. Então, num ambiente de trabalho, numa faculdade, você não está acostumado a conviver, lamentavelmente, com essas pessoas. Essas pessoas, principalmente aquelas que têm deficiência intelectual, estavam segregadas. Elas estavam totalmente marginalizadas. E hoje, por conta de uma lei, elas vêm avançando em todas as áreas e estas também. Então, a gente depende muito de, no futuro, da inclusão, eu acho que a gente depende muito da escola. Aí você coloca a verdade, antigamente nós não tínhamos pessoas com deficiência, e depois, quando não, desde o posto de gasolina, e aí a primeira reação da pessoa é como falar, e depois, com o tempo, se a pessoa frequenta o mesmo posto de gasolina, não tem alguém com deficiência, no primeiro momento, opa, mas eu tenho que tratar diferente, e depois, com o tempo, a pessoa... Quer dizer, é a primeira impressão que a gente tinha, porque nós fomos uma sociedade acostumada a segregar. Então, hoje, por isso a importância da inclusão. Parece que pequenas coisas são as maiores coisas. Esse problema é importante. Da saúde, eu nem vou falar, porque é uma questão aí que vamos... A gente vai se debruçar e vamos passar um tempo todo. Mas eu queria agora, já que você deu uma explicação muito boa sobre a questão de políticas públicas, o avanço, essa distância que nós temos ainda da inclusão com relação... E as questões privadas, adaptações, como o privado inserir no mercado de trabalho essas pessoas que nós falamos? Como que você acha? Estamos engatinhando ainda ou hoje uma aceitação é maior? Engatinhando. Acho que ainda estamos engatinhando. Por quê? Porque como a inclusão, a gente acabou concedendo cota para as pessoas com deficiência sem elas conviverem na escola e algumas pessoas sem elas estarem preparadas para o mercado de trabalho, eu acho que isso acabou gerando um pouco mais de preconceito. Então, você ainda vê muita resistência de empregadores na contratação de pessoas com deficiência. contratar pessoas com deficiência não é assim como na escola, não é... Claro que vai depender do empregado, mas não é simplesmente dar a vaga de emprego para ela. É você saber as necessidades que essa pessoa possua para poder fazer as adaptações no ambiente de trabalho. Então, se você pegar... Eu falo muito de autismo porque meu filho é autista, né? Então, se você pegar um autista que tem dificuldade na relação social e colocar num ambiente que tenha muita gente trabalhando ou que tenha uma sensibilidade auditiva ao barulho muito grande, ele não vai conseguir desempenhar o seu melhor papel naquela empresa. Agora, dependendo do caso, se você conseguir fazer as adaptações necessárias com relação ao barulho ou acostumar ele com aquele ambiente, com mais pessoas, né? Fazer um treinamento para isso e não só para o desempenho da atividade, aí ele vai desempenhar bem o papel. Exatamente. O autismo é algo que ficou... que era algo escondido na sociedade. Você tinha pontos... Você via... Eu lembro quando você via um comercial sobre autistas e depois não se tratava do tema, se escondia o tema. E, graças a Deus, de um tempo para cá, eu lembro que a primeira noção que nós tivemos de autismo foi no... que as pessoas tinham no filme Rayman, que é a primeira exposição que se tem e depois se tem várias situações, se tem apresentador que tem um filho autista que coloca. Quer dizer, ainda bem que deixou no tema. Isso é... O autista é... São pessoas muito inteligentes que podem desempenhar perfeitamente o papel em sociedade. Basta estarem adaptados, porque... A ideia de todo cidadão, de todo mundo, é uma evolução da sociedade evoluir com todas as pessoas. E, para isso, a gente... Cada um tem o seu papel. E, como o Cauê colocou muito bem aqui, se você direcionar certinho, o problema não tem. Se fizer as adaptações, então você não vai colocar uma pessoa que seja cadernante para trabalhar no andar superior onde não tenha rampa de acesso ou elevador para ela. Então, é analisar os impedimentos que essas pessoas possuem e eliminar essas barreiras. Ela vai conseguir desempenhar tão bem a profissão quanto uma pessoa que não tenha qualquer impedimento. É, eu acho que o... Esses temas sensíveis, Cauê, que nunca se foi comentado muito, se fala superficialmente do cadeirante, do deficiente, e até com pena, e é justamente que a pessoa que tem deficiência, ela não quer, ela quer ser aceita. Você tem os Jogos Paralímpicos, os que hoje são... A sociedade aceita. Antigamente, havia o Jogos. Hoje, a Paralimpíada é um esporte de alto nível. Mas demorou alguns anos para as pessoas aceitarem e tudo mais. Então, essas iniciativas, e eu quero te parabenizar para a frente, porque a gente deixar de ser sensível para ser normal, para que possa ser algo que possa tornar a sociedade mais forte, aceitando as dificuldades, talvez as dificuldades que alguns têm, algumas deficiências, para que possa, assim, todo mundo prosperar, né? É, quando a gente pensa numa sociedade, inclusive, é uma sociedade boa para todo mundo. É, sim. Né? As adaptações necessárias, se você pensar em rampa, né? Não vai ser só o cadeirante que vai utilizar aquela rampa, então vai ser algo mais cômodo para todo mundo passar por ela. Então, pensar na escola, se um aluno com deficiência, a escola sabe fazer as adaptações necessárias para um aluno que tem deficiência intelectual, aquele aluno que não tem deficiência intelectual, mas que está tendo dificuldade naquela matéria, também vai se beneficiar. Mesmo um aluno que tem um bom rendimento, talvez, passando o conteúdo de uma forma mais simples, ele aprenda mais rápido. Então, a inclusão, ela não é boa só para a pessoa com deficiência. E não deve ser vista só como uma obrigação que a gente tem, mas é algo que é bom para toda a sociedade, que vai beneficiar todo mundo. É, não podemos... E aí acaba não excluindo mentes pensantes, mentes brilhantes, às vezes, que sofrem as questões por ter eficiência física, mas, às vezes, não ter eficiência emocional, que muitas pessoas que não têm deficiência física têm, e mentes brilhantes que aparecem e que acabam sendo segregadas por um preconceito. Então, a ideia, eu acho que a da subsessão aqui de Santos, quando cria-se uma comissão dessa, é para que vá a fundo mesmo, coloque o dedo na ferida, para que as próximas gerações não encararem um tema desse com distanciamento, e sim com normalidade. Eu quero te agradecer aqui, te parabenizar, porque toda a comissão que tem na subsessão é importante, porque é uma doação. Então, o Cauê colocou até uma questão que ele tem, enfrenta em casa, e está aqui se doando, para quê? Porque tem conhecimento e experiência para poder melhorar, melhorar, e aí, para que a gente possa ter todos bem, uma sociedade bem forte. Eu que agradeço a oportunidade, a OAB é a casa da cidadania, e a gente está aqui lutando para que todos façam parte dessa nossa sociedade, em igualdade de condições. Então, quero agradecer, não só essa gestão, acho que todas que passaram, tiveram aí, auxiliaram a gente na comissão, na nossa luta mesmo, na divulgação do nosso trabalho, e realmente acho que todos que são membros de comissão acabam se doando realmente para, e sempre em prol de algum objetivo, o nosso é esse, que a gente transformar em uma sociedade. E eu queria que o Cauê, para terminar, fizesse o convite, participação, lembrando que a casa, como ele bem colocou, é uma casa da cidadania, não só advogados vem o nosso programa, mas também quem quiser participar, o Cauê vai fazer o convite, para que a gente possa ter gente entendendo sobre o assunto, pensando também sobre ele. Na nossa comissão, não fazem parte só advogados, a gente tem familiares de pessoas com deficiência, pessoas especializadas na área, então convidar a todos e a todas que queiram fazer parte dessa luta que venham participar aqui conosco. Muito obrigado.